Fala pessoal, bem-vindos ao Leitura Obrigatória. Hoje a gente vai inaugurar um quadro novo aqui no canal, que é o quadro Autores Contemporâneos. E para começar com o pé direito, nós vamos falar desse livro aqui, Meu Irmão e Eu, do Paulo Nunes. Então vem comigo que é depois da vinheta. E antes de começar a falar do livro, eu já vou pedindo para você se inscrever no canal e deixar o seu gostei, que isso fortalece bastante o nosso canal. E assim, eu recebi esse livro aqui há mais ou menos aí, pessoal, uns dois meses. E aí eu fiquei interessado, primeiro para poder sair um pouco da bolha de clássicos que a gente lê aqui no canal. E não, eu não vou parar de ler clássicos, não entenda isso. A gente vai continuar dando segmento às leituras de clássicos que a gente tem, inclusive no meu grupo de leitura coletiva no Telegram. A gente vai continuar o cronograma. Mas entre as leituras dos clássicos, eu quero também dar voz e oportunidade para os autores nacionais contemporâneos, autores independentes e conhecer também como que está a cena da literatura independente no Brasil atualmente. Então eu recebi esse livro e tive a ideia de criar um quadro aqui no Leitura Obrigatória para poder discutir sobre essas obras, esses autores e tudo mais. Esse livro é diferente de tudo que eu já tinha lido. se trata de um romance erótico, então não preciso nem falar, né? É um livro para adultos e eu nunca li nada do gênero, nada. Então eu não tenho nem parâmetros para poder comparar com outras obras. Fato é que eu vi aqui uma boa oportunidade de eu sair da bolha de clássicos que eu estava lendo atualmente. Continuo lendo, né? Mas seria algo para poder sair mesmo da zona de conforto. E qual que é a grata surpresa que eu tive ao começar a ler esse livro? É um livro que vai muito, mas muito além do fato de ser um romance erótico que a princípio você pensa que vai apenas falar de sexo. É óbvio que a linha que costura o enredo da trama é o sexo. Só que o que mais me chamou atenção nesse livro é o perfil psicológico dos personagens. Eu acho que esse é o grande mérito dessa obra. Ela é muito fiel ao perfil psicológico. Primeiro, porque se trata de uma história verídica. E segundo, porque você vê que o autor e o narrador, no caso, não dão o destino que eles gostariam aos personagens, mas o destino que é condizente com o perfil psicológico de cada um. Eu acho isso maravilhoso quando os autores conseguem fazer isso com suas narrativas. É um livro muito tenso. Existem vários acontecimentos desfechos assim que você fica de queixo caído. São eventos traumáticos, trágicos. São coisas que fazem a gente ficar chocado, apavorado em muitos casos. Não é um livro fácil de ler. Não é. Tem muita coisa aqui que vai fazer você perder a respiração. Você vai ser convidado a entrar no submundo do sexo e ver coisas que talvez você não saberia que existiam. Esse é um típico livro que é muito difícil você falar dele sem dar spoiler. Porque tudo o que acontece é muito importante. Mas a trama, mais ou menos assim, para mim não destragar a experiência de leitura de vocês, se dá por um jovem bilionário, o Gaius, que perdeu a mãe e por isso ele está muito ainda envolvido pela ausência que a mãe está fazendo. Ele está emocionalmente abatido e fragilizado e ele vê no irmão mais velho a única pessoa capaz de ajudá-lo. Ele tem uma relação íntima, guardem essa palavra, íntima com o irmão mais velho e vê nele ali o alicerce que ele tinha na mãe. O irmão, por sua vez, não sabe como ajudá-lo. Sabe que ele é uma criança mimada e emocionalmente muito frágil. E aí entra um terceiro fator que é uma relação que vai se desenvolver com um personagem chamado Pablo que tem, além de um espírito manipulador, um sentimento de vingança muito grande pela família do Gaius. Bom, eu não posso falar mais do que isso. Mas o fato é que muita coisa pesada vai acontecer por conta desse esqueleto de enredo que eu acabei de falar. Outra coisa que eu gostei bastante no livro é que nós estamos tratando de um universo de bilionários que não é o meu universo. E eu acho que o narrador foi muito feliz em poder descrever cenas, lugares que fazem você entrar nesse mundo. Então é um mundo que envolve muito dinheiro, é um mundo que envolve muita vaidade, muito poder e tudo isso costurado pelo fio do sexo. Então aqui nós vamos ter cenas tórridas de sexo, mas não o sexo que você imagina quando vai ler um romance erótico. São cenas, algumas cenas assim, muito fortes e que vai fazer você ficar chocado em algumas partes. Isso eu já vou garantir pra você. Traduzindo em miúdos foi uma leitura muito diferente do que eu estava acostumado, mas que me ajudou a poder entender um pouquinho mais o que está sendo escrito, o nível de literatura que nós estamos tendo com os autores independentes. Foi muito bom sair da minha zona de conforto, eu recomendo esse livro pra quem quer uma leitura muito diferente do que você está acostumado, isso eu garanto que você vai ter. E uma escrita muito competente, eu acho que o autor tinha nas mãos uma trama, um enredo, uma história, um desfecho que é sensacional. E ele soube contar isso pra gente de uma maneira muito competente. Eu diria até que ele foi muito feliz nas observações que ele fez a partir da história que ele tinha nas mãos. Depois eu fiquei sabendo que o autor é psicólogo, então daí vem, eu imagino, o bom trabalho que ele fez com o perfil psicológico de cada um dos personagens. Eu vou deixar aqui no link da descrição, quem quiser, esse livro está disponível na Amazon. Se eu não me engano, ele faz parte de uma tetralogia, tem outros livros que vão dar continuidade à história. E se você é autor, é autor independente, e você quer que o seu livro seja resenhado aqui no Leitura Obrigatória, entre em contato comigo através dos canais que estão aí no link do vídeo. Tá legal? Hoje é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e boas leitoras. O Beijo e O Baixo O Beijo and Tariq O Beijo e O Peijo Obrigado.